A seguir, não perca a revista de imprensa comentada pelo diretor do Jornal Público, Manuel Carvalho. Mantenha-se connosco. Até já. A RTP e Levois representam uma viagem ao mundo dos clássicos da literatura em banda desenhada. Uma seleção única de obras excepcionais da literatura mundial. Já disponíveis A Ilha do Tesouro de Robert Stevenson e O Livro da Selva de Rudyard Kipling, por 10,90€. A RTP e Levois representam uma viagem ao mundo dos clássicos da literatura em banda desenhada.